E começamos aqui mais um episódio do What The Hacks Going On! Já dei até um bordão agora pro negócio aqui. E hoje a gente vai falar sobre perrengues de produção, sobre coisas aí que todos os videomakers passam durante a sua carreira e você não vai escapar disso também se você tá começando. E Dani, quem é que traz aí esse episódio pra gente? A gente tem que falar dos nossos patrocinadores, né? Eu não sei, câmera 1, câmera 2, agora são várias? Câmera 1, câmera 2, qual que é? Aquela ali não é a câmera? Nossos patrocinadores aqui do Ata Rec, loja do Filmmaker. Se você está procurando equipamentos de audiovisual, corre lá tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook. Eles têm vários canais que você pode se orientar pra poder comprar, saber o preço. Temos câmeras, temos áudio, se você quiser saber sobre coisas de áudio, de podcast, de placas de captura, até mesmo estabilizadores, drones. Tudo eles têm lá, você vai encontrar lá. Então, um oferecimento de loja do Filmmaker. Gente, eu posiciono de mercado aqui, agora que eu vi que tem, né? Loja de Filmmaker. Nem vi que parecia proposital, mas é porque eu vi sem querer. Nada, rapaz, isso aqui é tudo realmente só claro. O que é o Ata Rec aí, essa galera não tá ligada? O que é o Ata Rec? O Ata Rec? O Ata Rec, pra quem não conhece, então é uma expressão, né, Cajá? Então, vamos lá, que a gente não pode falar a palavra... Opa, já subiu. A gente pode falar a palavra. A gente pode falar a palavra. Aqui a gente pode. Aqui a gente pode. Mas pra não falar a palavra, ao invés de falar... O Ata P... As pessoas colocam o Ata Rec. Então, ficou o Ata Rec. Então, não é uma expressão do audiovisual, é uma expressão americana. Americanizado. Mas tem o Ata Rec no meio, a gente botou no audiovisual. É, é isso aí. É, é nóis. É isso aí que acontece mesmo. Então, se você quiser também informação, dicas sobre produtos e qualquer outra coisa, também sobre audiovisual, também tem na loja do Filmmaker. Tem a Locadora também, né? Exatamente. Tem a Locadora, a Movie Locadora. Além da loja do Filmmaker, também tem a Movie. Então, se você não quiser comprar equipamentos, você também pode alugar. Que eu, particularmente, acho que é uma ótima forma de você aprender também a colocar no seu orçamento, na sua produção, pra fazer grandes produções. Você vai lá, aluga equipamento com eles, não só de fotografia, também tem muito equipamento de luz. Então, você pode encontrar tudo lá também na Movie Locadora. Isso aí, hein, porra. A gente tá aprendendo a fazer merchandising, hein? Terceiro episódio, a gente melhora, viu, a loja do Filmmaker, hein? Eu prometo que a gente vai ficar melhor, hein? Isso aí, renova o contrato. Isso aí. Gente, eu tenho certeza que esse episódio é um episódio que as pessoas, eles querem saber os perrengues que a gente passa, né? Porque o povo fala, esse povo aqui tá viajando. Tá uma mosca morta aqui, né? Já passou o perrengue na live. Olha aqui, mano. Contigo, segue. Olha aqui, brother, tem um mosquito morto aqui. Ah, o Lucas fala uma mosca no negócio desse, Maninho? Eu acho que você faz parte do teu café, porque tu desdenhou o meu. O Lucas, ele é o cara do café, daí ele pega e fica falando pra mim, é, que não sei o que é do meu café ali, porque eu comprei o café normal, mas ali agora o meu café não vem com mosca. Não, ou o café dele é tão bom que até a mosca gostou. Que vem com mosca, olha só. A mosca gostou do café. Precisamos de um patrocínio de café, né? Sem mosca, por favor. Mas toma, não dá nada, cara. É saudável. Tá bom. É proteína, né? É proteína. Faz bem pro olho. Não, esse é formiga. Esse é formiga. Qual o maior perrengue que tu já passou, Cajal? Maior, né? O maior, tu já quer chutar o pau da barraca, assim, cara? Se tiver o maior, manda o maior. Não, eu tenho alguns perrengues, assim, uns memoráveis. Eu até já contei em outras coisas, assim, de redes sociais aí, arruma na edição, em coisa. Mas teve um, cara, que eu achei engraçado, que eu tava, a gente foi fazer uma produção e era um comercial, era um comercial que ia ser veiculado na TV. E daí a gente fez toda a pré-produção, arrumando cenário, fazendo tudo conforme manda o figurino, né? E daí chegou a modelo. E ela não tinha avisado, não tinha falado nada, assim. Ela chegou, assim, cara, normal, sorrindo, brincando. Só que ela chegou com o olho roxo, tipo, mas não chegou com o olho pouco roxo, ela chegou com o olho muito roxo, vazado, a parte branca, assim, tava vermelha, sabe? E ela, tipo, ah, não, beleza, tal, pra gravar eu. Meu, como é que eu vou fazer pra gravar com essa mulher aí agora? Como é que eu falo pra ela e como é que tá roxo? E ela tinha batido, ela tinha sofrido um acidente doméstico, assim, sabe? Caiu lá, se machucou. E nós, meu, mas que será, cara? Será que foi um acidente? Será que foi mesmo, né? Polêmica. Mas depois a gente viu, não, realmente foi um acidente doméstico, não teve nada assim que a gente pudesse se preocupar com violência, alguma coisa em relação a ela, porque a gente ficou preocupado pra caramba em relação a isso também. Mas na produção, cara, a gente ficava, meu, como que vão fazer? Maquiagem nela! E dá-lhe, não, e dá-lhe maquiagem, dá-lhe ângulo diferente, sabe? Passava o potencial, ai! Não, o vídeo inteiro ela ficou de lado, sabe? Ficou de perfil, assim, ó. Com outro olho. É, ficou só com o olhinho aqui, sabe? Uma luz mais dramática. É, não tinha como, cara, não tinha como gravar. Então, esse aí foi uma coisa que eu achei desafiadora. Foi um perrenguezinho que foi desafiador. Desafiador. Nossa, a gente já passou uns bons perrengues. Nossa, a gente já passou vários. Você quer começar por onde? Pode escolher, hein? Não, olha só, esse foi muito bom. A gente foi, nosso primeiro trabalho internacional, a gente estávamos nós no resort lá, foi em Punta Cana, fomos fazer casamento. Eu lembro, foi aquele que vocês encontraram o Xoenal? Foi esse mesmo, exatamente. Eu lembro que vocês mandaram mensagem com ele junto pra mim, cara. Então, a gente foi pra Punta Cana e pro México, eram os dois, e eram 12 dias de trabalho. E esse a gente foi o primeiro dia, né? Então, a gente foi, foi recebido no hotel, não sei o quê, e aí o dono da empresa que contratou a gente, que a gente foi contratado, para firmar a empresa que fazia esses casamentos lá. Falou, olha, o casamento, a gente já vai ter um casamento, que começa aí às 5 horas da tarde, só pra vocês verem como é que funciona, pros outros já estarem habituados. Falamos, beleza, tudo bem. Chegamos no quarto, tudo mais, carregamos as baterias, fomos para o casamento. O videomaker tá vestindo o quê? Preto. Fomos todos de preto, fomos de social lá, preto bonitinho. Na hora que a gente chegou, todo mundo de branco, inclusive todo mundo que trabalha na produção, porque era na praia. E aí o preto se destaca muito mais, diferente do que a gente tá acostumado. A gente não tinha uma roupa branca. A gente não tinha levado roupa branca. O primeiro casório foi de preto. O primeiro casório foi de preto. Aí depois a gente saiu correndo pra achar um shopping pra poder comprar roupa branca, porque a gente não tinha. A gente ia passar... No meu caso era só tirar a camisa. Branquela do jeito que eu sou. Refletiu só ninguém. Pronto, eu me disfarço ali no meio do meu direito. Totalmente diferente, a gente tá acostumado com preto. Trouxe várias roupas pretas, a coleção de roupa preto. Mas nunca queria de aviar isso, cara. Nunca queria de aviar. E o pior que tava. Então, eles pediam pra falar, senão a gente não pode ser no próximo não. A gente rolou um... A gente vai ter que ir mais discreto aí. E era a primeira vez que você estava fazendo casamento na praia? Primeira vez. Todo casamento na praia? É porque eu vi os... Ó, vamos falar. Eu me inspirava no rabo de filmes, né? Eu me inspirava no rabo de filmes e tal. Só que os casamentos eram na praia, os meninos eram na igreja. Os casamentos de praia, na igreja. Aí eu ia filmar os casamentos, era só de preto. Todo mundo tinha que me preocupar. No dia que eu tive a oportunidade de filmar um casamento na praia, eu continuei de preto. Só que todo mundo tava de branco. Todo mundo tava de branco. Eu nem imaginava, cara. A gente também não imaginava. Nem sabia, porque o noivo de branco, né? Ficar discreto. Rabo de filmes faz um vídeo pra gente falando sobre filmar na... Dress code. Dress code de videomédia. Dress code de videomédia. Mas aí a gente não sabia. E aí todo mundo da produção, de tudo, todo mundo de branco. Eu fiquei assim, um pouco chocada, assim. Falei, gente, mas... Foi até esquisito ver o Lucas todo de branco. Nunca vi o Lucas de branco. Eu vou casar, o que que é isso? Todo mundo de branco. Eu não consigo nem visualizar ele de branco. Imagina, eu tô de preto. É, esse foi um perrengue que a gente ficou... Até depois, nossa, eu nem imaginava, né? Mas tem vários. Pode cortar outro aí. Cara, acho que no Canadá foi um perrengue muito grande pra gente. Nossa. No Canadá foi. Porque a gente glamouriza muito, assim, o trabalho internacional, né? Caralho. Pô, os caras já mandou os perrengues chiques. Perrengues chiques vai estar vendo isso aí. É, perrengues chiques. Imagina que massa, o corte do vídeo vai pro perrengue chique. É, perrengues chiques. Mas o que que aconteceu? Quando a gente foi pro Canadá, a gente tava, assim, num período em que a gente queria viver só do projeto Casal Rec. Só que começaram a aparecer vários projetos legais pra gente poder trabalhar como produtora, com a nossa produtora. E aí, quando a gente pegou esse trabalho do Canadá, a gente não tinha grana pra poder ir. Tipo, a gente... Não tinha grana. A primeira vez que a gente recebeu, a gente fechou um trabalho e ganhamos oito mil reais e compramos as passagens. Deu quatro mil as duas passagens. Quatro mil mil e quatro mil da Dani. E a gente pegou só esse dinheiro e comprou a passagem. Como que a gente vai sobreviver? Não sei. Tem um problema de cada vez. O universo vai dar urgência. Chegando lá, a gente vai arrumar urgência. Ele falou, não, a gente chega lá, a gente faz a conta do banco, a empresa vai depositar e a gente vai sobreviver. E aí, o que aconteceu? É, isso era o plano. Por quê? A gente fechou o trabalho com eles. Ganhar em Dórdides é muito bom. Dórdides é incrível. E aí, a gente foi, falou assim, chegando lá, quando eles depositarem pra gente o dinheiro, a gente paga a hospedagem. É a primeira coisa, né? Paga a hospedagem pra ter um lugar pra ficar. Aí, a gente chegou lá. Quando a gente chegou lá no Canadá, a gente não recebeu o dinheiro e não tinha previsão de quando que o trabalho ia começar. E a gente tinha contratado uma pessoa pra ir com a gente, pra poder ser a pessoa de frente, né? Porque eu não falava inglês na época, a Danizinha falava, mas tinha medo. E a gente achou que ia ser um inglês muito sinistro. E a gente ia fazer com 10 empresas muito grandes. A gente falou, cara, chegou lá e a gente vai falar o que com essa galera? O que a gente vai arrumar? Só que, meu, foi um perrengue atrás do outro. Antes mesmo de ir pro Canadá, teve um perrengue pior. Ó, a gente funcionou assim. Quando a gente voltou do Chile, que foi do Chile quando a gente fez o primeiro trabalho, a gente voltou pro Brasil e apareceu esse trabalho no Canadá pra gente. A gente achou que a gente não ia passar. Era um processo seletivo. Era um processo seletivo. Eram só canadenses e era só a gente brasileira, a gente falava. Ah, vamos mandar. Vamos mandar pra ver no que dá. Vamos mandar. Selecionei dois trabalhos, nada relacionado ao que eles estavam pedindo. E enviamos. Passamos na primeira fase. De 40 videomakers, passou metade. Pô, beleza. Passamos na segunda e passamos na terceira. Quando a gente falou, passamos, vocês estão... Na entrevista que a gente fez com o cara da empresa, o cara falou inglês e tal, passaram. O Lucas entendeu, tipo, uns 5 minutos depois. Mas tava eu, o Lucas, o professor do Lucas no meio, assim. Aí a gente ficou meu amor e o Lucas. Pô, passou? Passou? Foi? Deu certo? Você ganhou, você ganhou. Eu falei, caramba, ganhou. Eu falei, e agora fodeu. Como é que a gente vai? Porque pra eles a gente já tava lá. E a gente não tava lá ainda. A gente tava no Brasil. A gente não tinha nem visto. Aí o que a gente foi fazer, cara? Aí foi onde começa o perrengue. É, o perrengue. Deu merda. Por quê? A gente não tinha visto nem americano nem canadense. Se você tem visto americano, você dá uma entrada, paga 7 dólares e o visto chega na sua casa. Não sei quando, quem tá vendo agora, né? Mas 2019 foi assim. E aí a gente falou, vamos tirar o visto. Prioridade máxima agora. Nesse mesmo período a gente tava desenvolvendo um filme aí. Então você também sabe como é. A gravação de curso é uma loucura, sua mente, velho. E isso, trabalhos acontecendo. Nessa época a gente tava trabalhando com um hotel que tinha em Belo Horizonte. E a gente tinha acabado de fechar um contrato de um ano. Foi nosso primeiro contrato de um ano. Um ano fazendo material pro hotel. Por quê? Qual foi o plano do Casal Rec? Durante um mês, a gente vai trabalhar somente uma semana pro cliente e as outras três semanas pro Casal Rec. E a gente conseguiu esse hotel. Fechou. No primeiro mês a gente fechou esse trabalho do Canadá. Aí o que a gente fez? Adiantou 12 meses de vídeo. Eram, dava tipo dois vídeos, quatro vídeos por semana, que era um vídeo no Instagram. Adiantamos tudo em um mês. Pegamos uma parte da grana, viajamos pra Brasília e fomos tirar o visto. E a gente queria tirar o visto americano primeiro. Eu queria falar, se eu vou subir até lá em cima, meu parceiro, eu vou passar em Nova York. Mas tinha uma época que pra tirar o visto canadense era meio que quase obrigatório tu tirar o americano porque só fazia escala em Nova York, nos Estados Unidos. É, as passagens são muito mais baratas. É mais barato. Esse era um dos planos. Porque é muito mais barato passando em Nova York, pegando uma escala pra lá. E também é mais fácil você tirar... Por incrível que pareça, é mais fácil tirar o visto americano do que tirar o visto canadense. Será? Eu vou chegar nessa parte da história. Eu vou chegar nessa parte da história. Aí o que rolou foi? A gente foi pra lá pra tirar o visto americano. Eu fui todo confiante. Eu falei, meu parceiro, a empresa tá organizada, agora a gente tem o casal rec, tudo certinho. Coitada, achava que tinha... A gente foi, e a Dani já foi pros Estados Unidos. Nossa, eu já fui três vezes. A Dani foi três vezes, já tinha visto, já morou fora. Aí a gente falou, não, com certeza a gente passa. Vamos fazer em casal, a moça da... Encontra até uma agência, né? É pior ainda. Vai fazer em casal lá, o pessoal o quê? Esses dois aí, não, vamos tentar ganhar vida. É, exato. Essa aí, vai lavar louça. Esse aqui, não, esse não é assim. Exatamente isso. Mas a moça falou assim, não, vocês dois passam. O perfil de vocês é muito bom, ainda mais que o Daniel já foi três vezes e tudo mais. Não, estão querendo. E aí eu fui confiante, né? A gente foi muito confiante. O Lucas foi na reserva, comprou a camisa polo, paga o visto. De relógio. Falei, ô meu amigo, aquele cara vai pedir um autógrafo quando eu voltar do Canadá. Cheguei lá, velho. Que bom. Sentei assim, sentei na cadeira, né? É muito engraçado. Quem não entrou numa fila é horrível, porque você entra assim, ó, você começa... Cara, você dá vontade de ir no banheiro, você fica tremendo. Você não pode ficar nervoso, né? Você não pode ficar nervoso. Eu tenho uma teoria sobre essa entrevista, mas eu quero que tu fale como foi a tua, só pra ver se comprova a minha. Como a gente já tava com passagem comprada, a gente tinha que passar. A gente falou, mas a gente tem que passar. Não tem essa. A gente não tem opção. Mas a nossa passagem não era pelos Estados Unidos, né? É, não era pros Estados Unidos. Era direto. Mas a ideia era passar pelos Estados Unidos. Aí o que a gente falou? Ficando em pé na fila, você fica sentado durante um tempo e depois você vai pra fila, né? Aí chama o seu nome. Pô, seu coração, amigo. É tipo vestibular. É igual a polagem paraquedas. A porta abre, seu coração já começa. Tá na hora de você se jogar. A sensação é muito ruim, porque tu parece que tu tá sendo entrevistado pra te ser julgado. Se tu é uma pessoa íntegra, sabe? Se tu é merecedor de entrar no portal. É bizarro. Sabe? É, o cara é uma merda. Vamos ver se você... Você não entra no meu país, tá? É, não. É bem isso. É mesmo. E quando a gente chegou na fila, o cara da nossa frente, a gente viu o cara sendo recusado. Não, você não estava apto a entrar nos Estados Unidos. Tchau. Falou, caralho, moleque. Na hora, se na nossa frente... Aí a gente entrou. Aí entrou um casal do lado. O casal do lado foi muito rápido. Foi tipo... Você faz o quê? Eu trabalho na caixa. Trabalho na caixa. A mulher trabalhava tipo um banco também. Beleza, aprovado. Pode vir. Tchau. Vamos embora. Falei, vai ser a gente. O cara chegou, perguntou... O que você faz? Eu sou empresário. E você? Eu sou empresária também. Estuda? Não. Tem carro? Não. Apartamento? Não. Não. Aí eu falei, acho que ele tá perguntando demais, né? E eu com um bolo de papel assim na mão, cara. Eu falei, cara, pede qualquer coisa. O que você pediu histórico da minha vida está... Tem o meu boletim do jardim aqui. É, o que você quiser, cara. Pode pedir qualquer coisa. Vou desfregar minhas cinco estrelinhas aqui no desenho. Aí ele não pediu nada. Ele olhava pra gente assim, né? Digitava, olhava... Como é que era a cara dele? Ele olhava pra gente, olhava pro computador e digitava de novo. Não, e ele é americano, né? As pessoas que falam, não, são americanos. São frias. Aí você já começa a tremer. Eu já tava termindo já. Eu falei, filha, mano, rolou uma coisa. Rolou esse cara. O cara demorou demais. Demorou demais. Ou eu fui aprovado mesmo assim. Falei, pô, pode ir. E a gente não passou no visto. Ele falou, vocês não estão aptos a a gente estar nos Estados Unidos nesse momento. Carimbou. Nossa, cara, nosso mundo acabou. A Dani foi embora, a gente ficou umas cinco horas chorando direto. E cinco horas chorando direto. Porque a gente falou, mano, fodeu. Porque a gente realmente queria muito ir pro Canadá. E eu tava vendo aquilo como uma oportunidade muito grande pra mim também de crescimento pessoal, de poder aprender inglês e tal. E aí a gente voltou pra casa e a gente ficou desesperado em casa. A gente tava na casa da tia da Dani lá. E a gente falou, meu, que merda. Não vai rolar. O que aconteceu? Aí eu falei assim, Dani, se a gente ficar aqui chorando, hoje já tá merda nenhuma. Já deu ruim, foda-se. A gente tem uma única opção. Ir no consulado canadense e ver o que a gente tem que fazer pra dar entrada no visto direto. Aí a gente foi no consulado. A gente foi numa agência que era perto do consulado. A agência falou pra gente tudo que tinha que ter de documentação. No mesmo dia a gente entrou em contato com um monte de gente pra poder conseguir uma carta do pai do amigo nosso do Canadá. O negócio, por que é mais difícil do Canadá? Porque você tem que ter alguém que te abrigue nesse período, teoricamente. E esse alguém tem que fornecer, além de todos os documentos dele, o imposto de renda canadense dos últimos cinco anos. Tipo, eles são muito chatos, muito chatos. Além disso, ele tem que escrever uma carta falando que conhece a gente, de onde que conhece, que você tá indo pra lá e que eles têm, tipo, que eles conseguem sustentar vocês nesse período que você vai passar lá. Olha que doido. Além disso, você tem que ter o extrato na conta, o dinheiro pra poder passar lá um mês. Quando eu perguntei sobre a entrevista... Qual que é o seu negócio? Todas as vezes que eu vi alguém sendo entrevistado lá, eu fiz... Eu já renovei três vezes o meu passaporte, o meu visto americano. E as vezes que eu fui, cara, era unânime, assim, sabe? Se a pessoa começasse a se enrolar um pouquinho na resposta, respondesse um pouquinho a mais do que era, eles começam a cavocar. Sabe? Eles começam a perguntar o porquê daquilo. Então, todos os... Eu falei quando... A última vez que eu renovei meu visto, eu tava com a Agatha pra fazer o dela e renovar o meu. A gente tava lá e eu falava, ó, dá uma olhadinha. A gente consegue ver, né? As entrevistas. Eu falava, ó, dá uma olhada. Presta atenção. Se a pessoa começar a responder um pouco a mais, querer puxar papo, querendo dar uma olhadinha simpática, o cara começa a cavocar mais e daí tu tem sério a gente. Então, é sim, não. Exatamente o que ele perguntou, tu responde. Quando chegou a nossa vez, meu, tudo certinho, rapidinho, fez ali a parada do tudo certo. Um casal na nossa frente começou a se enrolar. Ah, o que vocês vão fazer? Ah, em vez de falar, tipo, turismo. Ponto. A gente vai visitar os Estados Unidos. Falou visitar os Estados Unidos e a gente já começa a perguntar, mas aonde que você vai? O que que você vai fazer? Já começa... Só falou visitar os Estados Unidos, sabe? A gente fala turismo, falou visitar. Você tem alguém que mora aí? Aí, ah, ele pegou assim, cara, uma pessoa, sei lá, enrolou a resposta do jeito que ele falou uma pessoa que não tem nada nem a ver com parente, nada, sabe? Ah, eu tenho um amigo que mora em tal lugar. Tipo, nem ia visitar um amigo. E esse teu amigo faz o quê? Ele é brasileiro? E que não sei o que, ele começa a vir assim, tal. Pum, negaram o visto pro cara, sabe? Então, todas as vezes que foi assim, meu irmão também negaram o visto e ele, até hoje, ele ficou com birra e não vai pros Estados Unidos porque negaram o visto, sabe? É meio ruim, é muito ruim a sensação, cara. É bizarro, assim. Você sai de lá, parece que você fez alguma coisa errada. Cara, o que que eu fiz? Eu só queria ir lá, entrar. E eles que vão ganhar dinheiro, eu vou pagar pra ainda conseguir uma coisa. Sim, tu vai lá, tu vai gastar dinheiro, tu vai fazer, sabe? Enfim, os caras tem os perrengues deles também, sabe? É chato. E é compreensível o que rolou também, né? A sensação é horrível. É, bem ruim. Tu chegar lá, assim, tu ser julgado por, sabe? Como é que o cara vai julgar se tu pode ou não entrar por uma entrevista de dois minutos, entende? Digo de coisa. É uma loteria. É uma loteria. Vai, vai, não. Ah, desculpa aí. Acho que é assim. Vai, vai, não, não. Vai, vai, não, não. Acho que eles colocam assim, sabe? Mas assim, o que rolou depois disso foi que a gente foi lá no consulado, deu uma entrada. Aí, o que foi o perrengue? Além de todos esses outros perrengues aí. Quando você dá entrada no visto canadense, o seu passaporte fica retido durante 15 dias úteis. Você não sabe se você passou, porque você não faz entrevista. Você chega, dá a documentação e vai pra avaliação em São Paulo. Você só sabe se você tem o visto ou não quando o passaporte chega na sua casa. Ou chega o papel que os americanos lá dão na hora, ou chega, você abre o seu passaporte e o visto tá lá. É assim. E dá a contagem em que a gente... Você nem sabe, então. Não sabe. Você só sabe quando chega. Exato. E o que rolou? E aí que foi o período que a gente passou muito aperto. Por quê? A gente já tava de passagem comprada, conversamos com as empresas, tudo certinho, estamos aí com o dia tal, a gente começa. E aí, a gente tava em desenvolvimento do filme aí, nessa época, do nosso curso de produção de vídeos com o celular. Quando a gente deu a entrada que o passaporte ficou, a gente ficou 15 dias úteis, dá tipo umas 3 semanas, esperando o passaporte chegar com o seu coração aflito, que você não sabe se você vai, se você não vai. Que fortes emoções que estão parando. E aí, no dia que era pra chegar, a gente tava em Londrina. A gente tava em Londrina. E aí, nosso prédio é muito chato, a gente não podia pedir alguém pra pegar e tudo mais. A gente implorou, pelo amor de Deus, pra poder... Não, a gente teve que fazer... Uma retificação, né? Não, é como se fosse uma autorização pra alguém receber as nossas cartas. Aí, o nosso amigo foi lá na nossa casa nesse dia, tipo, o passaporte chegou, era meia-noite. Meia-noite? Como assim, cara? Eu ia ficar puto se eu fosse carteira de vocês. Ele só podia ir lá meia-noite, a gente chegou meia-noite. Não, chegou assim. Eu pensei que a carteira, essa carteira... E sabe o que que rolou? A gente tava em Londrina, o nosso passaporte chegou, tipo, numa sexta-feira, e a gente viajava na segunda. Então, dois dias depois que o passaporte chegou, a gente já era a nossa viagem. Esse era o perrengue. Ou tava tudo acabado, a gente não ia pro Canadá, a gente tinha que cancelar a passagem, falar com a empresa que deu algum problema, ou tinha passado e a gente ia. Quando eu fui pros Estados Unidos a primeira vez foi em 2000. Aí eu fui pra lá, eu fui como atleta, daí eu fui pra competir e tal, 2000, 2001. E daí, todo episódio a gente vai batendo essa porra. Como é que eu costumei ainda? Ele tá batucando na mesa, né? Não, tá. Sim, não. Sim, não. Nossa. Meu ouvido. Eu acho que não recebe. Daí a gente foi, aí eu fui como atleta pros Estados Unidos, só que o meu visto era de turista, sabe? Era atleta, mas era tipo... Turista atleta. É, como esporte. Não é um esporte que dá muita grana, né, cara? Então, pô, eu era profissional, tinha nível top nacional, já tava indo competir no exterior, só que, enfim, eu não conseguia visto de atleta. Não era um esporte reconhecido pra caramba. Então, daí eu cheguei lá, fiquei seis meses em 2000 e seis meses em 2001. Aí, no meio, eu tive que voltar pra me operar, pra ter um monte de coisa. Aí, depois eu fui voltar de novo pra lá em 2007. Em 2007, eu fui entrar nos Estados Unidos e eu fui pra ir pro Canadá. Inclusive, era só Canadá. Olha só. Aí, eu fui pra ir pro Canadá, eu só ia passar pelos Estados Unidos. Aí, eu passei, daí o cara... O que que você veio pra cá na última vez? Não, eu vim pra cá por causa disso e aquilo e tal, era patinador. E o que que você fez aqui? Você ganhou dinheiro aqui? Não, eu ganhava dinheiro, alguma coisinha ali em competição, uma coisinha ou outra, mas não muita coisa. Aí, ele... Quanto tempo você ficou aqui? Seis meses, que era o tempo que eu tinha de permanência lá. Você tá mentindo pra mim. Aqui tá dizendo que você ficou seis meses e três dias. O que que você ficou fazendo aqui? Ah, mentira. E o cara ficou. E eu só tava fazendo escala. Eu tinha um avião daqui umas horinhas ali, né? Aí, o cara ficou, 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 fez um monte de perguntas e me mandou pra uma outra sala. Eu fiz três entrevistas. Resumindo a história, eu fiz três entrevistas. As mesmas perguntas, né? Com as mesmas perguntas ali, ó. E eu... Aí, chegou uma hora ali que eu já tava no talo, assim, sabe? Pra pegar outro avião. Daí, na última entrevista, chegou num cara. Daí, o cara fez as mesmas perguntas de novo. Daí, no final, ele veio assim... E o teu olho melhorou? Aí, eu... Meu olho? Aí, eu dei uma olhadinha de rabo de olho, assim, na tela do computador dele. Ele tava vendo um vídeo no YouTube meu, de 2003, que eu tinha batido o rosto e tinha sangrado o meu olho. Que isso! O cara tava me pesquisando no YouTube, em 2007. Aí, o cara pesquisou. Daí, o cara começou a dar uns nomes de manobra de patins. Ah, porque eu também dava um top soul, sei lá o quê, tal. Não sei o quê. Que isso! O cara patinava também. Daí, o cara, não, beleza, tal. Daí, carimbou os negócios tudo aí. Boa viagem, tal. Daí, entrei. Aí, ufa, cara. Que bom. Que isso! Não, esses negócios... Não tinha muito a ver com produção, mas foi um... Foi entrar, mas de novo, os caras vão pesquisar esse podcast aqui e vai ver sua história. É, já era. Vou negar meu visto na próxima. O que você tá fazendo? Eu até agora sou ressabiado de entrar nos Estados Unidos, porque a gente fez uma paródia no Galo Frito, que eu interpretei o Trump. Eu lembro disso. Será que os caras tão pesquisando ele? Você entrou depois disso ou não? Eu entrei, entrei. Entrou que entrei. O ouve a gente do seu pai lá? É, fechou. Foi depois disso. Ficou muito bom. Tá tudo de boa. Mas ele saiu, eu fiquei sabendo. É, então. Daí, eu fui... Aí, outro perrengue de... Esse não foi muito de produção, mas foi uma parada de entrar, assim, eu fiquei com medo. Aí, um de produção foi um que eu fui pra África do Sul. Olha só, só perrengue de viagem, né? Perrengue de viagem. Perrengue chique. Perrengue chique. Perrengue chique. Dá uma olhada aqui, você tem que ver esse episódio. A gente tava indo pra África do Sul. Daí, eu contratei uma produtora que eu acho incrível. Ela trabalha muito bem, assim, sabe? E eu contratei ela pra ir junto com a gente, pra gente fazer esse trabalho, né? Na verdade, eu não contratei. Eu indiquei ela pra empresa chamar ela, porque eu gosto muito do trabalho dela, como pessoa e como profissional. Daí, a gente tava lá, assim, indo e saímos daqui de navegantes, fomos pra São Paulo, lá é o hub pra viajar pra tudo que é lado. Quando a gente chegou lá, a gente entrou no avião e aí, daí, ela começou a demorar pra entrar? Eu, tá, beleza. Aí, ficamos ali conversando. De repente, ela me liga. Já com uma voz de desespero, assim, Dani, vem aqui. Eu não tô conseguindo entrar. Aí, eu, o que que será que aconteceu? Daí, saí do avião, fui lá na frente. Aí, ela me disse, cara, eu tô com o cartão de vacinação. Eu não tô com meu cartão de vacinação. É, eu tô com o cara. Ela tinha viajado com o namorado dela. E daí, o cartão de vacinação tava ao contrário. O passaporte dele tava com o cartão dela e vice-versa. Ela tava com o cartão dele ali. E a gente, meu, dá-lhe tentativa e disso, e bem que não sei o que. Como é que a gente pode fazer? E não tinha como. Ela tinha que sair, ela não ia poder viajar com a gente por causa disso. Daí, cara, a gente tem um problema, a gente tem que resolver, né? Então, não adianta xingar, expedirar, nada. Fui gente boa pra caramba com os caras da companhia aérea. Vimos ali, pô, e como é que a gente pode fazer? Pô, já aconteceu alguma coisa parecida? O que a gente pode fazer nessa situação e tal? Aí, tinha o negócio de vacinação dentro do aeroporto. Mas, a gente não tinha como fazer nada, porque já tinha passado o expediente. E, de qualquer maneira, eles não conseguiriam expedir um documento nesse tempo. Ela já tava vacinada, né? Então, daí o cara da própria companhia aérea me deu a letra assim, falou, ó, negócio seguinte, isso aí eles tinham que ter visto lá em Navegantes. Que era um voo, vocês não pagaram junto, né? Era um voo internacional, é, compraram tudo junto, isso aí eles tinham que ter pedido pra vocês lá. Se eles não pediram lá, então houve um erro também da companhia aérea. Então, vocês têm direito a uma passagem de volta... Pra poder pegar. Pra Navegantes, grátis, pra pegar o negócio e voltar pra cá. Então, o máximo que vai acontecer é vocês pegarem esse mesmo voo de amanhã. Aí, dei essa letra pra ela. Ela fez assim, daí rolou. Aí, ela perdeu um dia só de pré-produção, sabe? De visita técnica. Mas era um dia de visita técnica na África do Sul, né? Ela perdeu a ideia. E aí, a gente tinha três dias de folga. Ela perdeu 30% da folga, sabe? De visita técnica. Ai, loucura. Nessa brincadeira. E todo mundo, assim, com o cu na mão. Pô, que não sei o quê. A hora que eu olhava pra ela, o olho dela... Sabe quando tu olha pra um bêbado? O olhar atravessa? Aham, tipo, não tá olhando nada. Tá olhando pra ti, mas não é pra ti. É lá. 60 metros pra tua frente, que ele tá olhando. Eu olhei pra ela, assim, ela branca, assim. Eu abracei ela, assim, as costas dela suadas, sabe? O ar-condicionado do talo, assim, ela suando. Aí, ela, meu, não sei o quê. Daí, eu falei, não, calma, relaxa. Vamos tentar. Vai dar um jeito. Manhã, amanhã. E a Cacinha não dorme, né, velho? Não dorme. Você vai pra Cacinha, não vai dormir. Eu já perdi um voce. Não, não dorme, não dorme. É, virou uma baita história. A Ágata já... Não dorme. Essa de dormir, assim, também. A gente tava, uma vez, esperando no aeroporto, assim, e daí tava a Ágata e eu, assim, daí a Ágata pegou e me deu um esporro, assim, sabe? Eu olhei e falei, cara, será que é esse mesmo o horário que a gente tem que ir, assim, sabe? Era 4h30. Ela, claro que é, não sei o quê e tal. Ela tava dormindo, ela se virou, assim, quando eu falei, beleza, tranquilo. Na hora que a gente chegou lá, cara, o horário tava errado, a gente perdeu o voo, daí foi um voo, tínhamos que ficar em São Paulo, cara, perdemos o dia de viagem, foi uma doideira também, cara. Ah, ó, nada a ver com o audiovisual, galera, foi mal, mas perrengue da Dani. Comprou uma passagem, comprou um pacote pra ir pro Marrocos, não, tava na Europa, lá. É, eu já escutei essa. O que foi que rolou? Não, eu sou especialista, então. A gente tem um PHD aqui em perder voos internacionais. Eu organizei uma viagem pra nove amigos, e eu era uma das pessoas que tava organizando, tava todo mundo junto, no mesmo voo, e eu tava indo de Paris pra Marrocos. E aí, no Ryanair, que é uma companhia maravilhosa da Europa, nove dólares. É, tipo, fusão que voa. E aí, eu tava... Promoção de um euro. Os caras passam vendendo... Loteria. Deve a cena, loteria lá, ó, pra você dentro do avião. Passa carro... De ganga. Passa carro do ovo dentro do... Passa. Pamonha. Banana Caturra, 5,90. Passa, pamonha, pamonha. Aí, eu tava no ônibus e teve um acidente no caminho pro aeroporto. O aeroporto era longe da cidade. E aí, o avião estava lá. Os meus amigos já tinham entrado, eu fiquei do lado de fora. Então, aí, eu perdi o voo. Aí, liguei... Foi um pacote assim, ó. A gente pagou 260 euros no pacote inteiro do Marrocos. É, foi 260 euros no pacote inteiro pra ficar nove dias no Marrocos. Marrocos maravilhoso, bom, bonito, barato. Eu tive que pagar 200 euros só da passagem do dia seguinte. Que era em outro aeroporto. Nossa. Aí, fui, liguei chorando pra todo mundo. Ah, perdi a viagem. Só que a gente organizou, conseguiu o dia seguinte. Só que era no outro aeroporto. Isso era à noite. Era no dia seguinte, tipo, oito horas da manhã. Eu não dormi. E o medo de perder de novo. Eu fiquei, assim, ó, no portão, assim, ó. Morrendo. E aí, tipo, eu dava... Dormia no aeroporto. E eu não gosto de café. Então, eu começava a pingar, assim, eu molhava a mão, molhava a nuca. Tipo, fazia alguma coisa pra não dormir. Molhava a nuca, não. É. Ó, gente, tô editando aqui. É, é bom. Dá uma molhadinha aqui na nuca. Água gelada. Isso eu faço pra preparar pra mergulhar, assim. Toda vez antes de mergulhar, eu pego e passo a mergulhar. Gente, que engravação, é? É. Mas é isso, é perrengue desse nível. Eu fui... Ah, agora voltando pra perrengue de produção, eu lembrei de um que foi engraçado também, cara. A gente foi fazer uma produção num sítio. O Leonel tava junto, inclusive, aqui, ó, nosso operador aqui, ó. Ele tava junto nesse... Talvez ele nem saiba que foi o Bang. O Vijay e o Leon. É. Daí, na noite anterior, eu tava falando com o Giba, né, que é o produtor musical. E era um clipe que a gente ia fazer e a gente ia fazer plano sequência, ser tudo captado na hora e tal. E daí eu tenho um pouco de equipamento que é bom de áudio e o Giba tem outro. Daí a gente conversando sobre os equipamentos que cada um ia levar. E um pensou que o outro ia levar os microfones. Nossa. E a gente acabou não levando o microfone pra captação de um clipe. Nossa. Levaram todos os equipamentos de áudio e toque. Menos o microfone. O lugar era tipo um sítio que o lugar mais próximo é três horas de lá. Não pega sinal de celular, não pega sinal, não pega interna, nada. Tu vai lá pra se isolar. O lugar é lindo. Só que é totalmente isolado. Não tem como pedir pra alguém trazer. Não tem como nada. Tem nem sinal no telefone. A gente foi pra passar dois dias. Aí nós, meu Deus, cara, e agora? Sem bastão, sem nada. Nossa. Aí o Giba, ele é produtor musical. E por um acaso, ele tinha dois microfones meio chubrega, assim. É bonzinho, ok, sabe? Não era o que a gente ia levar, mas era ok. Tinha dentro do carro dele no porta-mala. Nossa. Por milagre do universo, tinha dois microfones dentro do porta-mala dele. Beleza. Daí a gente pensando, cara, a gente não pode estragar o clima da parada e não podemos fazer isso transparecer pro músico. Porque, querendo ou não, isso vai interferir na interpretação dele e tudo, né? Finge demência. Finge demência. Finge demência que não é com você. Daí a gente... Cara, como é que a gente vai fazer? Daí a gente... Não, beleza. Aí a gente chegou lá, assim, não. Vamos assumir a parada do negócio do rústico mesmo, assim, sabe? Não sei o que lá, porque é um sítio e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fazer usar de suporte do microfone, aquela foice lá. A gente falando que era brincadeira, mas não era brincadeira, tá ligado? A gente tá usando porque não tinha mesmo, tá ligado? A gente pegou o negócio lá, botamos, gravamos, fizemos o negócio. Ficou animal. Não deu pra fazer plano de sequência, porque a gente não tava com os equipamentos adequados, que a gente precisava, a gente fez outra coisa. Mas acabou que o resultado ficou melhor do que a gente imaginava. Só que nos bastidores, cara, aí tava eu e o Giba, assim, falando... Sabia dessa história, não? Não sabia, né? Daí eu olhava praquilo, assim, e falava... Cara, olha só, velho. Aquela parada do jogo de cintura, sabe? Tava eu e o Giba lá, a gente... Ah, não, não, vamos fazer assim, não. Pô, vai ficar animal e tal. Cara, era uma daquelas foices de roçar. Nossa, mano. Preso com fita, durex, assim, na ponta, sabe? O microfonão ali. Daí botava outro microfoninho de pé, assim, cara, totalmente enxambrado. Mais importante é o arquivo. Não, e ficou animal, cara. O áudio ficou bom pra caramba. E o músico também é absurdamente talentoso, né? Então, é um pedaço... Tá vendo, gente? Não é o equipamento. Não é o equipamento, cara. É o jogo de cintura, como tu faz. Vocês contaram pra ele no final o que rolou? Não contamos até hoje. Se ele escutar isso, ele vai saber, acho. Fudeu, talvez eu não... É, então... Pois é, aconteceu, mas funcionou. Só que acabou sendo uma parada muito foda, porque ele acabou entrando na parada, o personagem dele é assim, sabe? O cara é assim, ele é barbudão. Ih, já sei quem é. Tem umas paradas, assim, já deu uma pista. E o cara, a gente fina pra caramba, assim, sabe? Depois eu vou mostrar pra vocês. Cara, ficou animal a parada. A gente conseguiu fazer uns planos de sequência, assim, quando ele ficava sentado, mas só quando ele andava que não conseguia, porque daí a gente tava cheio de cabo, cheio de coisa que não era pra estar. Mas ficou animal, sabe? A música é boa e o cara é foda também. Então, o talento dele e a experiência que a gente tinha em, tipo, enjambrar e fazer a coisa ali... Foda, foda, sobre que saiu... Fez a gente conseguir contornar a parada do que tava acontecendo ali. Mas foi bizarro, cara. Na hora, gente, meu... Nossa... Aí é que negócio, né? Dá um passinho pra trás, respira, finge demência e depois... Já teve o... Faz uma posição fetal e fica... O perrengue do drone, né? O perrengue do drone, acho que várias pessoas já passaram... Se tu tem drone, tu teve perrengue. Teve perrengue. Fala do showzinho lá, daquela... Dos fogos de artifício. Foi o dia que a gente perdeu o primeiro drone, assim. Primeira vez que eu bati o drone. Primeiro drone. Primeiro. São vários. Pensa no preju que ia ter um drone. Não, é porque ele... Não, já rolou. A Dani já... É. A Dani foi... Comprou o drone. Não foi o perrengue de produção a primeira vez que eu bati ele. A Dani chafada. Mas, assim, tava na festa, tava no churrasco do CrossFit e eu falei... Olha só, eu tenho um drone. Vamos fazer um take de drone. Já tinha bebido umas, né? Aí, eu botei o Dani assim... Vamos lá, gente. Reúne todo mundo aqui. Vai, tchau. Tenta de drone, tá, tchau. Só que a bateria tava acabando e tinha um pinheiro atrás da chácara do meu amigo. Ela só errou a pilotagem mesmo. Aí, ao invés de fazer assim, recuando, o Dani fez assim, ó. E foi na árvore. Não, eu vi o take, galera. Foi uma ré, né? Você entrou com ré e tudo, assim, ó. Puxou as duas balanquinhas pra trás. Chabal. E aquele fim de normalidade, né? Todo mundo bateu, todo mundo... O Dani falou assim... Não, gente. Normal. Calma que ele volta. Acontece. Calma que ele volta. No conto golinho. Ele caiu. No conto golinho. Ele voltando, mancando de muleta. No conto golinho caiu. A câmera tava assim, ó. Fingindo emência. A câmera tava assim. E eu olhei aqui e falei... Puta merda. Aí, o povo não... Falei, não, normal. Aí, o quê? Pulamos a cerca, né? Tinha um gol da gente que viu maravilhoso. Ainda bem que não é o Rottweiler. Tudo era normal daí, né? Tem um cachorro. Eu cheguei e peguei o drone. Você fica aí, cachorro. Eu peguei, eu nem vi. Eu peguei o drone já fechando as patinhas aqui. Falei aqui, gente. Normal. E a cabecinha do drone? E a galera assim... E o take? O take falou, não, tem que ver depois, né? Agora não. Tem que passar pelo computador. Meu Deus. Esse foi o primeiro perrengue do drone. A gente teve... Ó, outro perrengue chique. Ó o lugar. Na Grécia... Nossa. A gente foi fazer um casamento na Itália. Perrengue de drone. Eu queria ter perrengue na Grécia. Nossa, mano. Eu queria ter perrengue na Grécia. Esse foi cagaço, viu? E aí o que foi rolar? A gente ia filmar o... A gente tinha dois drones nessa época. A gente estava com o Mavic Air e o Mavic Pro 2. E justamente um era backup do outro. O Mavic Air pra fazer... Tacar em qualquer lugar mesmo, que não quebra aquele negócio, né? Aí a gente estava numa ilha muito louca lá. A gente chegou num lugar, uma pedra maravilhosa. A Dani, faz um take de drone. No meio do barco. Já mete o drone já. Mas eu falei, faz um bumerangue aqui. Eu falei, aqui mesmo. Sabe quando você dá aquela olhada aqui e fala, gente, mas aqui... Tinha tipo uma pedra assim, o barquinho estava aqui e aí estava aqui. E vocês estavam dentro do barco? Estávamos dentro do barco. Galera, não é uma boa ideia sair com o drone dentro do barco. Não. E não é tipo uma questão de experiência, do cara ser bom pra caralho. Não. O drone não reconhece. É realmente ruim, cara. Não é bom, sabe? Geologicamente, geograficamente não é bom. E a Dani, não, vai, faz o bumerangue. De bumerangue, velho. Isso, estávamos um barquinho na Grécia. Três dias depois, tínhamos um casamento em Roma. Aí o que eu fiz? Decolei o drone. Vrum, né? Vrum, já saiu já meio louco assim, né? Ele não reconhecia o Home Point, obviamente. Aí na hora que ele saiu, velho... E aí nisso eu dirigindo. Eu dirigindo o barco. O Dani pilotando. Nunca tinha dirigido um barco na vida. A gente estava sozinho, sozinho nesse lugar. Aí começaram a chegar os barcos de turismo, aqueles barcos maiores, com uma galera. E começou a bater um vento, velho. E o drone começou a ir pro lado da pedra. E ele não voltava. E sabe quando você sobe o drone a cinco metros? Aí ele dá algum erro que ele não deixa passar de cinco metros. Ele vai e para. Ele não bota o Home Point, daí ele faz isso. Ele pára em cinco metros e fica. Tudo errado, tudo errado. Aí ele começou a descer. Só que a gente estava com o barco fora da pedra. E os barquinhos chegaram onde a gente ia fazer o take. Aí eu fiquei colocando pra cima. Por favor, não desce pra água. Por favor, não desce pra água. Por favor, por favor. Colocando, velho. E o drone descia. Subia de novo. Cinco metros, né? É como se tivesse um teto assim. E aí nisso o que a gente fez? A Dani começou a chorar. Começou a ficar desesperada. Começou a ficar com medo de perder o drone. Aí o Geo, nosso amigo, estava com a gente. Ele assumiu o barco. Bateu o barco na pedra. Nossa, mãe de Deus. Aí a gente começou a entender que o prejuízo do drone era o menor. E o drone descendo pro mar. E o drone descendo. Aí eu voltei. Peguei o drone. Já peguei ele. Já daquele jeito que você desliga o Mavic. Na hora que ele veio, já peguei. Virei ele pra baixo. Tampei. Mano, que alívio no coração, cara. Cara, teve uma vez... O primeiro Mavic Pro que eu vi na minha mão foi o do Rolandinho. Do canal Pipocano. Acho que foi o primeiro a chegar no Brasil, sabe? O dele. E ele mostrava assim, mas caralho, que animal, né, cara? A gente estava lá na casa dele. Aí ele mostrava os negócios. Ele pegava e mostrava o negócio do sensor. Que foi o primeiro que tinha no sensor. Nossa. Aí ele pegava, olha só, cara. Ele pegava e socava assim. Ele parava, sabe? Daí um dia ele foi mostrar à noite o sensor. Não funciona. Ele só esqueceu de ver que não funciona à noite, sabe? Olha só que legal o negócio. Nossa. Cara, mas ele foi com tudo. Ele já tinha feito isso umas 50 vezes, sabe? De mostrar o sensor para a galera. Já estava confiante. Aí ele pegava e já ia com tudo assim. Pou! O negócio caiu assim. Mas caiu na beira da piscina, assim, sabe? Não quebrou. Não aconteceu nada. O Mavic, ele é... Ele é meio paludinho, né? É porque se ele entra em micado assim, ele não pega no gimbal, né? Ele pega naquela ponta do... Ah, é. Daí ele bateu assim. Olha o negócio aqui. Daí ele caiu assim de coisa, mas cara, na beira da piscina. E de drone, meu, cara, eu já tive uma porrada de coisa assim, cara. Você já teve perrengue com o Spy? Com o Spy já. Já? Já. Parecido com o de vocês, que vocês mostraram agora há pouco de chegando na água, sabe? Com pouquinha porcentagem. A gente também, assim, olha, eu comecei a perder a referência. Você chega com o helicóptero, né? Com o Spy indicante. Não escutava ele, nada assim, ó. Daí a gente estava com uma lancha também, gravando uma parada. E começava a baixar, 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 assim, a bateria. Eu já tinha perdido a esperança. Pensei, ah, foi-se, né? Daí o cara pegou assim, não. Do nada escutou o barulho assim, cara, acho que é pra cá. Aí começou a seguir com a lancha, sabe? E a gente estava meio longinho dele, assim, ó. E a gente foi chegando com a lancha e ele caindo, assim. Nossa, mano. Igual aquele vídeo do cara nadando, assim. Tipo isso, tipo isso. Só não chegou a ser o extremo de eu entrar na água. Nossa, aquele vídeo bizarro, cara. Aquele vídeo bizarro. Não, tem um que eu vi uma vez, o cara, que o cara teve a brilhante ideia de tentar abanar uma churrasqueira pra fazer fogo. Nossa, o Spire. Isso já. Esse é muito... Velho, que ideia de jirico. O negócio do ar, a hora que pegou o ar quente, entrou no negócio assim, ele caiu, fez o churrasquinho de Spire, velho. O Spire naquela época era o drone mais... Churrasco mais caro. Ainda é o drone mais caro, né? Ainda é, cara. Mas ainda, cara, eu olhei pra aquilo e falei, cara, por que você fez isso, cara? Nossa, que merda. Por que você fez isso, cara? Tão de perrengue, assim, com drone, cara. Dá pra ficar uma tarde inteira ralando, cara. Você já teve perrengue de cartão de memória? De dar pau, alguma coisa assim? Já, já tive. Tipo, perdi o arquivo. A gente tinha feito uma produção, mas não foi o cartão meu. Foi o cartão do amigo nosso, do amigo meu, do fotógrafo. Abraço, Guilherme, não vou falar nada. A gente tava fazendo uma produção, e sabe aquela produção que dá tudo certo? Que é animal. As modelos absurdamente querida, pra frente. O dia tinha sido lindo, a gente tinha feito... Contuais, sem olho roxo. Não, é, sem ninguém com olho roxo. Tudo perfeito no dia, assim, ó. Impressionante. A gente chegou, tava tudo tão animal, a equipe tava tão entrosada, que a gente ficou das cinco da manhã até umas quatro e pouco da tarde gravando, fazendo as externas. E no outro dia tinha as imagens de estúdio, sabe, pra fazer. E tava todo mundo, assim, tão na pilha. E, pô, vocês sabem, produção cansa pra caramba. Cansa. Tava todo mundo tão na pilha, a energia tava tão boa, que a galera emendou e fez a produção de estúdio ainda. A gente ficou até onze horas da noite. Caramba. Aí livrou o outro dia. Cara, no final do dia, tavam as meninas dando estrela aqui, sabe? Tipo, não deu pra entender. A galera tava com uma energia muito boa, sabe? Aí a gente fez as paradas, tudo. Na hora de fazer o backup, o Guilherme tirou o cartão da câmera, botou no computador. Viu os arquivos. Aí ele tirou o cartão sem ejetar. Puxou. Aí corrompeu os arquivos que tavam no cartão. Nossa. Quando ele voltou, assim, sabe? Meninos, dica do titio Cajal. Ejetem o cartão. Me dá uma aflição. Cada vez que eu vejo alguém tirando o cartão sem ejetar, me dá uma dor, porque eu lembro daquele dia. Nossa. O Guilherme ficou branco, cara. Olhava praquilo, assim, falava, cara, eu não acredito. Mas não, calma, vai dar certo. A gente ficou até duas da manhã tentando recuperar e nada. Nossa. É super difícil. É, daí eu mandei mensagem pra um amigo meu, assim, que é meio ratão de computador, assim, tal, é, de TI. Aí o cara mandou pra gente, não, ó, tem tal aplicativo que não sei o que, tal. Cara, se não der com isso, infelizmente não dá. E é demorado. Beleza, a gente deixou ele fazendo os procedimentos ali da parada. Não é, né? E ficou 12 horas fazendo a parada, assim, sabe? 12 horas de aflição. 12 horas, cara, de aflição. Imagina, a produção inteira, né? É caro, né, a diária de todo mundo, tal. Imagina ter que refazer essa porra toda. Daí chegou no final das 12 horas, eles conseguimos recuperar os arquivos, eles só vieram com os nomes todos embaralhados, sabe? Não veio uma ordem, assim, sabe? Mas conseguiu recuperar todos os arquivos, assim, ó. E, cara... Alívio. Foi 12 horas, assim, ó, de tensão de um jeito. Eu faria uma festa depois. Merecia, né? Merecia. Cara, depois do trampo, assim, ó, a galera ainda saiu do estúdio, a gente ainda foi pra uma pizzaria, sabe? Tava todo mundo muito feliz, assim, ó. Tinha dado tudo muito certo. Então, a gente até falava assim, cara, não é possível, né? Não teve uma coisinha, não teve uma nuvem, não teve uma chuva, não teve um perrengue, assim, nada. Deu tudo certo. Aí, no final, aconteceu essa do cartão, cara. Nossa. Foi tenso. Vocês já perderam o arquivo, assim, em produção? Ah, arquivo? Já. Eu não, já. O Lexa. O próprio Lexa. Ah, é o Lexa. É, verdade. Os cartões da Lexa, tomem cuidado que... Eu tenho um cartão fudidão da Lexa que eu passei... Do nada, ele não para. Eu paguei, sei lá, 300 e poucos dólares na gringa. E deu pau, menos de novo. Tá lá, quietinho. Eu confio só... Sandisco, Sandisco, patrocina o nosso? Podia, né? Podia, Sandisco. Ela não patrocina ainda, mas na loja do filmmaking você encontra cartão de Sandisco. Diz que também é SSD pra sua... O de vocês é do Jabá e a minha é do... Aí, tá vendo? Olha aqui. Ó. E é isso aí, meus queridos. Temos mais perrengues? Ah, temos vários. Perrengues 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 perrengues. Bota um parágrafo aí embaixo aí na descrição do vídeo, pra você que tá vendo no vídeo. E se você estiver escutando aí nas plataformas digitais também, tem um canalzinho no YouTube aí pra você participar e ver todos os cortes aí do nosso projeto. E quem quiser aí já aproveita, se você gostou, já se inscreve aí pra poder ouvir os próximos What the Hacks. Exato. E também, se você tiver alguma sugestão, você pode deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, no caso de você estiver assistindo o vídeo. O que você quer ouvir aqui na mesa do What the Hacks? O que vocês querem ouvir a gente discutindo aqui? Isso aí. Viu? Muito obrigado e até o próximo.